fala galera ligado no canal xbox clássico meu grau e galera beleza galera o seguinte é como vocês viram né em alguns vídeos que eu publiquei sobre essa plaquinha de captura que eu comprei né que ela veio incompleta né que eu acabei tomando a pernada aí é porque a intenção da plaquinha era fazer tutorial né do xbox clássico e gameplay do xbox clássico né sempre foi essa intenção certo e ela vem ser um componentezinho pro xbox clássico né que encaixa aqui atrás ó mostrar pra vocês ó esse aveia aqui ó certo eu não consegui achar esse cabo até hoje entendeu não consegui achar não vem de separado já tentei fazer de tudo né e eu fiz algumas gameplay com ela no xbox 360 e tal ela só aceita gameplay no ps3 se você comprar o hdmi splitter né que o se não me engano o ps3 ele tem uma trava lá pra fazer a gameplay né através do cabo hdmi ele tem uma trava né aí beleza fiz comecei a fazer esse gameplay com xbox 360 porém eu vi que ela dá umas ela tá dando umas congelada ela tá dando umas congelada eu não sei cara essa placa ela já foi aberta né eu percebi isso bem depois eu sou muito leigo nesse nesse quesito né de placa de captura essas coisas eu nunca mexi com isso na minha vida né mas eu sempre tive vontade então é eu lembro que a galera falou não rodrigo faz uma vaquinha e tal pra gente comprar uma plaquinha dessa aqui que realmente ela é a baratinha né e vale a pena porque é uma plaquinha boa dá pra fazer live com xbox claro xbox clássico né teve até um rapaz e do canal no bergames é gente boa pra caramba ele me disponibilizou drive dela pra poder fazer live que o drive é muito difícil de achar se você não tiver o próprio cd de instalação né e poxa ela dá pra fazer live com xbox clássico como ele mesmo me alertou né que só dá pra fazer live com hdmi no caso eu teria que comprar um adaptador hdmi para xbox clássico ou fazer um né mas ela tá dando uns congelamentos que eu não sei cara eu não sei o que tá acontecendo com essa placa não veio de boa procedência né eu achei que eu deveria ter tido um pouco mais de paciência apesar que minha vontade era enorme né de fazer as gameplay do xbox clássico né como eu sempre falo pra vocês eu gosto muito de jogar o Tony Hawk's o Halo o Halo como a galera sempre pede pra trazer gameplay do Halo né o Black também que joguei muito sabe só que aí que aconteceu eu fiz a vaquinha não sabia criar algo que pudesse ter tipo sei lá uma multidão de gente ali do ano um real dois reais eu não sabia fazer isso eu consegui fazer uma vaquinha certo online aí eu não sei como é que funciona exatamente mas pelo que entendi a galera vai quem for querer ajudar independente do valor vai ter as formas de pagamento lá mercado pago cartão de crédito entendeu e depois eu consigo sacar esse dinheiro pra fazer o que eu coloquei na descrição né que seria comprar uma placa de captura galera é o seguinte eu tô pedindo pra vocês de coração ajuda quem puder ajudar eu sei da situação de cada um de vocês certo se você disser pra mim que não dá beleza eu vou entender porque eu também sou um cara que tá desempregado eu vivo de bico né eu mexo com assistência técnica de videogame então tem meses que eu tenho que ficar pedindo dinheiro emprestado dos outros pra poder pagar as contas entendeu eu pago aluguel também tenho uma filha entendeu tem tudo isso e se você disser pra mim Rodrigo não dá hoje mas eu posso compartilhar pra galera que pode tá te incentivando a fazer isso beleza eu vou ficar agradecido cara porque o que vale pra mim aqui nesse exato momento é vocês entendeu tá acreditando que o canal pode crescer um pouco mais que vai ter mais conteúdo através dessas gameplays certo mesmo que não vá ter tanto tutorial mas eu não quero deixar o canal morrer de jeito nenhum e poxa essa placa de captura aqui ela é mais barata que tem certo ela é mais barata que tem e ela é muito boa vai ajudar bastante então eu vou deixar na descrição do vídeo o link né da vaquinha que eu coloquei lá eu coloquei um valor de 300 reais galera mas o que chegar vamos supor chegar a um valor que deve me comprar uma usada no mercado livre que eu tenho mais confiança de comprar uma usada no mercado livre já tá ótimo pra mim entendeu ou até mesmo se eu ganhar o cabo componente eu não sei é eu uso também não tem problema certo porque de qualquer forma mesmo que ela esteja congelando pode ser que no Xbox clássico ela não faça isso né o Xbox clássico não tem um gráfico relevante pra poder prejudicar na placa né mas de qualquer forma eu vou deixar o link pra vocês e não se importe com o valor 1 real 2 reais 10 reais 5 reais o que você puder ajudar tá ajudando de coração a um canal que vai crescer muito eu espero em Deus também até porque dificuldade todo mundo tem eu sei disso mas eu não queria deixar o canal morrer e eu quero agradecer novamente o canal Xbox por ter divulgado o canal muita gente que veio de lá tá incentivando que o canal continue entendeu é eu lembro até que o Duke falou que ia ajudar na placa de captura e tal e eu falei pra ele que essa aqui já bastava né que é uma placa de captura barata e talvez muita gente possa ajudar né mas de qualquer forma galera eu vou deixar o link na descrição da vaquinha ajude se você puder entendeu é ajude de coração porque todo mundo me conhece sabe o que eu faço aqui o que eu passo mas eu nunca pedi nada a ninguém nesse canal nunca entendeu seria minha primeira vez ainda pro canal mesmo é só pro canal não morrer e se eu puder contar com vocês vai ser muito bom que eu sei que vocês estão gostando do conteúdo que tá tendo no canal beleza forte abraço aí pra todos é e tamo junto né vamos ver o que acontece aí no canal daqui pra frente se Deus quiser eu conseguir uma placa de captura e essa daqui eu vou sortear ela pra quem gosta de fazer gameplay e diário e tal eu vou sortear ela porque se eu conseguir comprar outra claro eu vou comprar da mesma que é barata entendeu aí eu vou sortear essa ela só não vai com o cabo que não veio né é o cabo componente aqui mas ela funciona na HDMI só dá umas travadas de vez em quando mas eu não sei porquê beleza nunca tive experiência com isso não mas eu vou sortear ela se eu conseguir comprar outra da mesma pra não ficar com duas e pra também talvez é presentear alguém que também goste né beleza galera um abraço aí fica com Deus vou deixar o link na descrição pra vocês do da vaquinha online ajuda do que você puder qualquer valor entendeu eu vou deixar também o link do canal do Numbergames que foi um cara que me auxiliou bastante com essa plaquinha aqui vai lá que lá tem muita gameplay muita live é muito interessante os vídeos dele eu gostei bastante até um um incentivo pra mim aqui também de como eu posso gravar as gameplays do Xbox clássico beleza galera valeu um abraço tamo junto fui e aí tchau 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 tchau